Música Os deputados aprovaram em plenário a admissibilidade da medida provisória que trata da base de cálculo do ICMS e da concessão de crédito presumido para óleo diesel e biodiesel destinados ao transporte coletivo, a embarcações pesqueiras com registro nacional e embarcações de pesquisa, exploração e produção de petróleo e gás natural. O benefício também favorece as saídas de biodiesel produzido em Santa Catarina e as operações da indústria de biodiesel. A medida provisória já está em vigor desde o início de maio e tem como objetivo adaptar a legislação estadual a uma decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que alterou a forma como o imposto é cobrado, passando a incidir uma única vez em toda a cadeia produtiva. O líder do governo, o deputado Edilson Massoco, destacou a importância da matéria. É uma medida muito importante para manter os subsídios. Na pandemia, a União estabeleceu um subsídio para todos os estados e cabia agora aos estados manter o subsídio ou não. O governador Jorginho Melo entendeu ser prudente manter o subsídio do combustível, que é o diesel, o biodiesel, para o transporte coletivo, para embarcações pesqueiras e outras atividades. Isso vai ser muito bom porque vai, de certa forma, não diria favorecer, mas contribuir para que essas atividades continuem e continuem fortes no mercado. A medida provisória segue agora para a Comissão de Finanças e Tributação, onde deve ser convertida em projeto de lei para discussão e votação final em plenário.